Olá pessoal, meu nome é Fábio, estou estudando curso de Educação Física em Bacharelado. Eu estudo no Polo Uninter Cascavel, meu RU 278-65-68. No meu portfólio eu vou estar discorrendo sobre a história de um atleta de renome no cenário esportivo, mais especificamente no mundo do futebol. O nome dele é Juliano Raus Belletti, mais conhecido como Belletti. Acredito que muitos de vocês já devem conhecê-lo, devido a grandes atuações em equipes brasileiras e também por ter jogado no exterior em grandes equipes como Chelsea, Barcelona, Vídea Real. Então eu vou estar discorrendo um pouquinho da trajetória do Juliano Raus Belletti através de áudio. Vamos lá então, saber um pouquinho como foi a trajetória do Juliano Raus Belletti até chegar ao topo. Juliano Raus Belletti nasceu na cidade de Cascavel, no Paraná, no dia 20 de junho de 1976. Começou a jogar futebol aos 6 anos de idade, incentivado pelo pai. Dos 6 aos 15, ele atuou no futsal como goleiro e já se destacava no meio e chegou a ganhar alguns títulos como o melhor goleiro na sua categoria. Foi tricampeão brasileiro em 86, 87 e 89. Tricampeão paranaense em 85, 86 e 87 e conquistou diversos torneios pelo Brasil. Aos 15 anos, Belletti foi passar férias em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o irmão que jogava no Cruzeiro na época. Como eles não tinham parentes na cidade, Belletti disse que iria participar da peneirada somente para dormir na toquinha, concentração das categorias de base do clube. Fez teste durante 10 dias na posição de meia esquerda. E para surpresa de todos, inclusive de seu pai, foi aprovado pelo então técnico do juvenil do Cruzeiro, Eduardo Amorim. O irmão Sandro encerrou a carreira naquele ano por problemas no joelho. Seu primeiro jogo na equipe profissional foi no dia 6 de novembro de 1994, com apenas 18 anos, no empate em 1x1 contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Um mês depois, assinou seu primeiro contrato profissional. No ano seguinte, com 19 anos, Belletti ajudou o Cruzeiro a chegar na semifinal do Brasileiro e foi convocado como volante pela primeira vez para a seleção brasileira, comandada pelo técnico Zagallo, para um jogo contra a Argentina em Buenos Aires. Em março de 1996, a pedido do técnico Tele Santana, o então volante foi comprado pelo São Paulo, em uma troca envolvendo cinco jogadores do tricolor paulista, Gilmar, Vitor, Danizete, Ailton e Palinha. Por dois do Cruzeiro, Belletti e Serginho. Belletti firmou-se como um dos principais jogadores na posição no país. Em 1998, Belletti ficou 11 meses sem jogar por uma lesão grave no púlpice. Foram duas cirurgias, uma em janeiro e outra em maio. Fez a segunda por erro médico na primeira. Naquele ano, atuou somente em quatro partidas. Em 1999, no final de abril, foi emprestado ao Atlético Mineiro. Jogando como volante e marcando gols, Belletti ajudou na conquista do Campeonato Mineiro, aproveitando a fase artilheira. O técnico Dario Pereira colocou o Belletti para jogar como meia-direita. Com grandes atuações, conquistou a bola de prata da revista Placar, como melhor meia-direita do Campeonato Brasileiro, em que seu time foi vice-campeão. Em janeiro de 2000, voltou ao São Paulo e numa conversa com o treinador Levi Hercup, antes da estreia do Tricolor no torneio Rio-São Paulo, Belletti se ofereceu a ajudar o treinador, já que ele necessitava de um lateral direito para aquela partida. Com atuação de alto nível, resolveu permanecer na posição. Após seis meses, foi convocado por Vanderlei Luxemburgo para a seleção brasileira. Nessa posição, foi convocado por Luiz Felipe Scolari, participou das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 e fez parte do grupo pentacampeão do mundo, sendo reserva de Cafu. Após o Mundial, o Belletti foi contratado pelo Villarreal da Espanha. Foram duas ótimas temporadas na equipe, conquistando a taça Intertoto de 2003 e chegando à semifinal da Copa da UEFA de 2004, competição que o clube disputava pela primeira vez em sua história. Com um time extraordinário, Belletti destacou-se e foi contratado pelo Barcelona em 2004. Em três temporadas no Barcelona, Belletti conquistou dois campeonatos espanhóis e tornou-se o herói da conquista da Liga dos Campeões no dia 17 de maio de 2006, ao marcar o gol da vitória na final em Paris contra o Arsenal. Fazia 14 anos que o clube não ganhava a competição. Em agosto de 2007, por indicação de José Mourinho, Belletti foi contratado pelo Chelsea e assinou por três temporadas. Um dos gols contra o Tottenham na temporada de 2007 foi eleito o gol mais bonito da temporada. No dia, no time inglês, Belletti foi treinado por Felipão. Ganhou duas Copas da Inglaterra e uma Premier League, chegando também à final da Liga dos Campeões de 2007, perdendo o jogo decisivo nos pênaltis para o Manchester United. Em julho de 2010, de volta ao Brasil, Belletti acertou com o Fluminense por duas temporadas e conquistou o Campeonato Brasileiro daquele ano. No entanto, em março de 2011, devido ao fato de estar sofrendo muito com problemas graves nos tendões de Aquiles, rescindiu amigavelmente seu contrato com o clube. Alguns meses depois, Belletti chegou a assinar contrato com o Ceará, mas seus problemas nos tendões de Aquiles o impediram de cumpri-lo. Rescindiu alguns dias depois e no dia 27 de junho de 2011, anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 35 anos. Então, pessoal, falei, discorri um pouco sobre a trajetória do Belletti, no mundo do futebol. Vou falar um pouquinho, depois de ir aposentado, um pouquinho da vida pessoal do Belletti também, para fechar o nosso trabalhozinho aqui. Então, vamos lá. O ex-jogador fundou e foi presidente de um time de futebol da sua cidade natal, que é aqui em Cascavel, no caso, no Paraná, o Futebol Clube Cascavel, de 2007 a 2011, e levou a equipe da 3ª 1ª divisão do estado. Belletti tem licença A de treinador de futebol na CBF Academy, foi diretor-geral e editorial da revista Soccer entre 2011 e 2012, e também foi comentarista do canal Sport TV, de 2012 a 2016. É embaixador global do Barcelona e faz parte da equipe de ex-jogadores do time catalão, o Barça Legendas. Cursou o Marketing e Empreendedorismo Digital, Finanças e Psicodinâmica de Negócios. É casado com Luana Fienes, idealizadora de um programa de treinos de nutrição para mulheres na internet, Live Fitness. Em 2002, Belletti recebeu o título de Cavalheiro da Ordem do Pinheiros, do estado do Paraná. Em 2002, e no mesmo ano, a Prefeitura de Cascavel lhe concedeu o título de Cidadão Honorário da Cidade. Desde janeiro a outubro de 2017, Belletti foi diretor internacional de Relações Institucionais do Curitiba. Então, pessoal, eu relatei e fiz um discorrer sobre a história do Belletti e a sua trajetória no mundo do futebol ao longo dos anos que ele estava na ativa. E, no mais, é qualquer coisa, é só pesquisar lá a fonte de pesquisa minha, eu procurei lá no Wikiped. Aí vocês podem dar uma pesquisada melhor lá, saber um pouquinho mais detalhado a trajetória do Belletti.